vamos ver se ele vai negociar qualquer coisa já sei que eu vou fazer é que agora acho que vai acabar né contato de empresário já tô com melhor né já tô com melhor então tem que fazer o melhor empresário conseguir negociar esquece né vamos ver o que decidiram se eu vou por tiaus por corinthians a escolha isso não me quer mesmo enfim vou tentar mais uma vez corinthian está com o cuzinho doce comigo agora velho é vergonhoso e a última vez que eu vou tentar aqui na série em corinthians se o corinthians não me quiser eu não tento mais não me merece não que vamos ver a brincadeira que que é isso é o grande interesse a ser o figueirense agora e vamos lá o que tiver curtindo e pessoal curte se inscreva no meu canal beleza o tiaus também não me quer aí cês tão de brincadeira né eu vou tentar mais um clube então deixa eu ver mais um clube que que eu gostaria de jogar o sítio mostrando aí tem de não 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 o sítio não e aí o sítio não é só vou ver só uma coisa aqui eu não gosto desse clube não faço questão nenhuma mas se o cristiano ronaldo tiver aqui vai ser minha chance de jogar com ele e aí ele caiu fora se aposentou e onde será que o cristiano ronaldo que você aposentou eu acho então como que eu vou achar agora vem o time que o cristiano ronaldo tá a notícia do mercado deve ter aqui clube 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 cadê o cristiano e vamos ver se eu acho eu acho que não sabe o que é que eu acho que é um e deve ter se aposentado e o mestre foi para onde e nossa mano ele foi para o psg que ironia do destino velho o caramba o jogo acertou mano e o que o cristiano Rivaldo é um outro vamos ver se eu acho aqui Fofaná vixi mano, acho que ele se aposentou hein onde está o clube? eu não acho o gajo será que ele está no... será que ele está no coisa? no Manchester? não Sporting talvez eu acho que já era método estratégia vamos então para o... eu acho que quem está eu acho que esse é o nosso aposentou sabe que está no real? quem está vendo real? tá nada aqui fora acho que ele se aposentou é bom vamos para qualquer clube que eu quiser vai vamos ver aqui e daqui não também não o seu cruzeiro você não me dá um sacode né é um jogador que eu nunca ouvi falar não é só genérico e vamos para um time que eu quiser vamos ver E aí e eu tô jogando time inglês cara eu jogando um time inglês então vou tentar o tchau eu não posso de lá me dei muito bem no tchau um dos times que eu me dei melhor aqui na série né tchau 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 em cima tchau e mais um time eu posso e deixa eu ver eu deixei por classificação e até 228 é sacanagem né até 20 o sítio mas não é tópico olímpico de marcelo e interjuventus milan a jax a jax acho que seria legal em que eu joguei ainda pela jax que lugar do mundo que ele é e eu tenho pilantra do daniel alves que eu vim excluir esse cara do jogo é mas tem o ericksen décimo terceiro colocado tem o psv time legal para ir também ó que lugar o psv décimo é melhor é o madri valência e nem fica décimo oitavo porto oitavo chovei quem tá no porto eu fui para o porto em não não dá desses todos aqui pessoal querendo por não querer mesmo com esse pilantra de se daniel alves é o ajax décimo terceiro o psv melhor né eu vou para o psv se o psv me quiser eu vou para o psv vamos lá então figueirense tem o neto canuto anderson saldívar elder pitoni fred william potker roni caio e ciro ciro acho que aquele badalado lá né jogou do fluminense no esporte um monte de time atlético paranaense o meu nome é silvio luiz e hoje ao meu lado o indefectível o cara trocava de clube que nem de cueca que nem morata que não para num clube que se quer ver cavi vamos lá então começou será que se roda que graça que graça o desafio o que eu vou dizer é que eu vou dizer o desafio o desafio o desafio bateu por um lado que o nariz está virado é só a lá com a zero para marcar pelo menos vou lá assim ó Acho que seria legal jogar no PSV Novos Ares Nossa, eu tive uma ideia boa agora, pessoal Só do que clube eu jogaria O do leva, pegar em trozamento, seria legal Acho que é o Cálcio, né? Catania Cálcio Se eu não conseguir contato com nenhum desses clubes Eu vou tentar o Cálcio Vou jogar com o leva Pegar em trozamento com ele O time não é ruim, não Já me eliminou duas vezes O Cálcio Os caras duem muito pra pegar a bola Sem brincadeira dentro da Codin Tomou Nossa, esse cara sabe tocar bola, mesmo incrível Ele entrou pra fazer falta Tem uma vantagem, cara deu, fez a falta e marcou a falta Porque não teve vantagem O malandro Que passezinho sem vergonha, hein? Nossa, mãe Tudo errado nesse passe Parar Vamos jogar bonito esse time Caralho, entendeu? Caralho, entendeu? Acete Sinceramente eu bruxei com esse grêmio também Tem uma pretensão Buscar só artilharia, eu acho E olha lá Tirar ali, acho que eu consigo pegar De resto Nossa, velho Como o cara é ruim Por isso que eu não fique tocando muito com esses malucos, velho Esse cara só acaba com a jogada Vamos lá Já tem a vantagem Só não fez mais Porque o goleiro adversário não deixou Quase peguei É difícil, hein? Segura isso Mesmo ganhando Esse time aqui não tá embalando Então Pelo menos a vaga pra Libertadores Não consigo Mas eu acho difícil Pretenção De título com esse Time aqui Eu não tô sentindo Que eu vou conseguir, sabe? Que boa oportunidade Para o cruzamento, hein? Só fazendo o pênalti E para aqui Cantei Não fizer pênalti Caramba, ninguém cabeçou a bola Nossa, que passe horrível, velho Como o cara consegue errar um passe desse, velho Dois metros O cara erra o passe E para aqui Nossa, parar Isso é muito ruim, velho Só precisa acertar o passe Se parar É uma piada Ele devia parar mesmo Jogador mó Super valorizado De ruim, que dói Nem lembro que time esse cara tá Cada hora tá no time também Não se firme nenhum Tal do Helder Tá lá mais um Mais um meu Para variar Olha o jogador só Ó Dois a zero Dois a zero Mais um dois a zero, hein? Deixa eu ver Essa é horrível Faz do que obrigação, hein? Ganha Nossa, cara Tá pedido Eu sabia que tava pedido Eu fui mesmo assim Tava David caiu fora Que milagre Tom, toma, toma Deixa não Falta o Fred aí Boa Aqui, ó Pegou ainda Não sei se foi pênalti Vamos ver Vamos ver Foi muito pênalti O cara meteu o carrinho Olha que eu chutei Gol de peixinho Finalmente saiu Hat-trick aí, pessoal Não saiu agora Mas saiu de peixinho Meu primeiro gol de peixinho Faz tempo que tá querendo Esse gol de peixinho Ó Golaço Golaço Até salvar Primeiro gol de peixinho Ele tá merecendo Ficar com essa atuação Pra história da vida dele Vamos lá Hat-trick Mais um, hein? Deixa o terceiro ou quarto Pelo Grêmio Por isso que eu tô pouco Tempo nele, hein? Ganhamos Ele é o melhor do jogo Vamos ver Se eu vou pro PSV Boa Dez pontos de diferença Um, o time Obrigado.